Boa noite palmeirense, a todos palmeirenses, aqueles que me apoiaram e aqueles que também não apoiaram, que criticaram, são todos palmeirenses, eu gosto muito do Palmeiras. Dizer que o convite que o Palmeiras me fez foi para fazer uma reconstrução, reconstruir um processo que precisava de ser remodelado e eu me propus e o êxito foi alcançado. Nós fomos campeões paulistas, fomos campeões da Florida Cup, lideramos a Libertadores, falta um jogo para ser líder do geral, estávamos ali no Brasileiro brigando na parte de cima e três derrotas foi tomada a decisão de me mandar embora. Isso faz parte do futebol. Então eu queria agradecer aos jogadores, a todos os jogadores, a todos os dirigentes, a todos os parceiros que estiveram comigo lá nesse momento que eu trabalhei no Palmeiras e agradecer ao Palmeiras por ter me convidado a quinta vez, a minha passagem, a quinta vez de estar no Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês, um abraço grande.